Aqui, a casa do Bacentre, daqui a pouco nós vamos entrar lá, que nem eu estava falando de outros vídeos, né? O doutor Eduardo Baile foi um médico, ele gostava muito de ser considerado, mais que médico, herbalista, porque ele queria descobrir um sistema de cura mais sutil para o ser humano, diferente da medicina tal qual era na época, a medicina cartesiana, ortodoxa. E foi que ele largou toda a carreira em Londres, até então ele trabalhou em diversos hospitais renomados, no Hospital Geral de Londres, inclusive depois no Hospital Homeopático, onde ele teve o contato com o Organon, que é um livro que fala sobre a homeopatia. Homeopatia é um sistema, hoje, reconhecido até pela medicina no Brasil. É uma ciência que trabalha o quê? A energia dos produtos, seja ele de qualquer origem, até da própria origem, e essa energia da matéria está impregnada no que nós chamamos de clusters d'água. Esse clusters d'água tem uma memória e você acessando, o seu organismo acessando essa memória, ela é capaz de melhorar o seu estado físico e emocional. Então, isso, Hanima, Samuel Hanima, Friedrich Samuel Hanima, 200 anos atrás, aproximadamente, ele já preconizava, e Bah teve contato no início do século passado com essa obra dele, o Organon, e onde ele largou toda, largou tudo, 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 a sua carreira renomada no Hospital Homeopático de Londres e veio para essa região. Na verdade, é um pouco longe daqui, é o Parque de Brickham, em Creekwell, uma cidade bem pequenininha, onde ele descobriu as primeiras essências florais, Mimulus, Patians, e hoje o sistema é composto por 38 essências florais, mas o Rescue, que é a mistura de 5 dessas essências. Eu estou aqui, nessa casa onde ele viveu os últimos anos, ele ganhou de doação, eu vou pedir permissão daqui a pouco, eu espero que eles deixem eu filmar, senão eu vou ficar só nas fotos, nós não vamos percorrer o jardim, mas antes eu quero que vocês me acompanhem, porque eu tenho que fazer uma visita, eu tenho que fazer uma visita, não tem como não deixar de agradecer essa emoção que eu estou sentindo estar aqui. É uma região de muita paz, de muita tranquilidade, eu fico muito emocionada mesmo. Eu vou parar de falar um pouquinho para vocês sentirem o Cântico dos Pássaros. Nós fomos um lugar bem especial mesmo, olha só como está florido, gente, essa época. E por mais que aqui esteja nublado, está um clima gostoso. Agora está uns 11 graus, está friozinho, mas não é tão frio para a Inglaterra, né? Olha as casas dos moradores. Então, onde eu estou? Estou aqui, num distrito. Vamos localizar no mapa, né? Inglaterra, Grã-Bretanha, Londres. De Londres, você pega um trem para Didicote, Didicote é muito próximo de Oxford. De Didicote, você pega um ônibus. Aqui não tem Uber. Existe Uber, mas são muito raros. Então, você pega um ônibus e desce. Próximo a Montvernon, Sotuel, próximo a Montvernon. E é aquela casa do Torbal de mostrer para vocês. Vamos caminhar mais rapidamente aqui. É lindo a região, né? É muito emocionante. Então, é uma região muito tranquila, muito calma. Poucos moradores, quase, olha, estão andando no meio da rua, não tem trânsito. Nós vamos fazer a nossa visita especial agora. Olha, vocês acham um pé de alecrim? Olha aqui. Aqui, ó, rosmarinos. Rosmarinos. Olha que eu achei! Aqui, ó, Wide Rose. Não é interessante? É interessante. Por quê? É um dos florais do Sistema Bá. Olha! Olha que lindo! Parece cerato, mas não é cerato, não. Não é cerato, não. Mas muito bonito. Não, esse daqui não é Wide Rose, não. Não, isso não é Wide Rose, gente. Falei besteira para vocês. Não é. Não é Wide Rose, não. Essa não é muito semelhante. Wide Rose, ele não tem o miolinho amarelinho. Aqui. Aqui que nós vamos chegar. Eu quero que vocês me acompanhem. Aqui. Aqui. Nós vamos entrar pelo fundo. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja. Vamos lá. Aqui nós deparamos com o bit. Essa árvore aqui é a essência floral bit. A essência floral bit. Vou pegar perto das folhas. A essência floral bit, ela serve para quê? Para aquelas pessoas que são intolerantes, que julgam, que são críticas, que pré-julga a tudo e a todos. Eu estou emocionada, não consigo nem falar direito. Olha o chão coberto por era. A era tem o seu misticismo, muito ligado à espiritualidade e ao mesmo tempo limpar energias negativas. Olha que interessante. Aqui, olha. Aqui, bit com flor. Bit com flor. Bit com flor. Olha, bit com flor. Olha a flor de bit, que bacana. Ai, que legal. Super show. Eu tenho que vir aqui. Aqui é uma igreja. Vocês estão vendo? Eu não sou fã de cemitério, não gosto. Evito velório, desculpem. Eu prefiro cultuar os vivos. Mas aqui é um local que eu tenho que agradecer a Dr. Bar pela existência dele. Por tudo que ele está fazendo pela humanidade até hoje. No planeta Terra existem mais de cem tipos de sistemas florais hoje catalogados. E tudo começou pela ideia que ele teve. Então, ele teve essa ideia de descobrir, e não só ideia, mas coragem de descobrir algo na natureza que pudesse trazer a diferença para o planeta, para a humanidade, a curar a dor da alma, que ele chama de dor da alma. Pois é, então eu estou aqui para render essa homenagem a ele. E, ao mesmo tempo, é um local que não é macabro. Então, isso aqui é uma igreja que até hoje funciona, tem missa. E só as pessoas consideradas importantes, os nobres, que eram enterrados aqui. Não eram qualquer pessoas. E aqui, a religião que ele escutou muito, a cru celta, né? É a região dos celtas, dos druidas. Pois é, são povos muito sábios. Aqui, olha. Tem isso daqui, a cru celta. A cru celta, que é a religião, assim... É um catolicismo diferenciado, porque você não vê santo nas igrejas deles. São igrejas com paredes brancas, você não vê retrato de santo. Mas eles são católicos, eles acreditam em Jesus. Eles são cristãos. Eles são cristãos. Eles são cristãos. É isso daí. Mas é uma outra conotação. Olha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que bacana. Que árvore é essa? Olha que árvore é essa? Esse é o nosso Red Chestnut. Olha o Red Chestnut. Pois é. O Red Chestnut é uma essência floral. Que ela faz parte do primeiro grupo. Que é o grupo 1, o grupo do medo. Para aquelas pessoas que sentem... É preocupação exagerada e medo. Preocupação pelos entes queridos. Daqueles que você gosta muito. Pois é, show. Eu vou achar aqui, onde o Dr. Bah está. E já volto com vocês.